Música Os internautas brasileiros estão entre os que mais compartilham conteúdos nas redes sociais de acordo com uma pesquisa realizada em 16 países com mais de 6.500 entrevistados o fluxo de conteúdos postados só é menor que na China e em Hong Kong Compartilho foto, frases que eu gosto assim mas não nada assim que só porque as pessoas compartilharam que está compartilhando Posto coisas que eu acho que são legais frases bacanas, esse tipo de coisa Bastante fotos Seja qual for o conteúdo de tantas postagens o fato é que as pessoas estão interagindo cada vez mais virtualmente Positivo porque é uma forma de relacionamento é uma forma de você se inserir no social então é positivo O alcance das informações compartilhadas é tão amplo que as redes sociais tornaram-se ferramentas imprescindíveis para divulgação de produtos e serviços Hoje a gente vê que as empresas investem muito capital em conteúdos que possam ser viralizados através das redes sociais o que é muito mais interessante para a empresa investir numa boa produção de um material, material criativo é que seja viralizado, são muito maiores os chances de impacto do que simplesmente colocar no intervalo de um horário comercial numa TV aberta Músicas, vídeos, piadas, fotografias e uma infinidade de postagens A intenção de 40% dos entrevistados brasileiros quando compartilham conteúdos é promover alguma causa enquanto o objetivo de outros 20% é simplesmente manter o contato com os amigos Então às vezes eu penso assim, que as pessoas compartilham às vezes por ver, a pessoa gosta, vai lá, compartilha Posso coisas que eu acho que vai beneficiar alguém vamos por uma palavra de incentivo, uma palavra de motivação É, coisas que eu gosto, que está acontecendo na minha vida também e por hobby também No entanto, sempre tem aquelas pessoas que exageram tanto no teor, quanto na quantidade de postagens Eu penso assim, que rede social é uma maneira assim da gente se comunicar mais com as pessoas, né Mas tem gente que nem tanto pensa assim Fala assim, ah, eu gosto de postar isso, eu gosto de postar aquilo Tem hora que até exagera Tem gente que vive por face, né Tem gente que é 24 horas, não sei Vai comer um negócio, posta lá a foto da comida Depois que acabou de comer, só falta postar o prato Lavando, é muita coisa desnecessária A pessoa que posta sobre ela mesma Além de mostrar que ela é narcísica Que ela está sempre em função dela mesma Ela tem necessidade de ser vista De ser reconhecida De ser admirada Ou de simplesmente mostrar que existe Segundo a pesquisa, por outro lado O Brasil está entre os países Com maior propensão para compartilhar conteúdos informativos As pessoas estão muito mais compartilhando informação Apesar de falarem, né Que as pessoas estão compartilhando só fotos E selfies e tal As pessoas, e 50% dos internautas Que compartilham, compartilham informação de causas Que eles julgam interessantes Ou de materiais que eles julgam interessantes De serem vistos